Beleza galera, estamos aqui com mais um vídeo e hoje eu estou no meu mundo Survivor. Eu estou querendo construir a biblioteca, já tem um tempão que eu estou enrolando. Eu tinha decidido fazer a biblioteca aqui embaixo, deixa eu até dar uma olhada aqui. Nossa bicho eu estou enferrujado, caramba, que queda feia. Eu não estou conseguindo entrar ali, vou ter que botar uma escada bem ali, está difícil. Eu entrava com uma facilidade. Vamos subir de novo, calma. Caramba bicho, eu não acredito, eu não estou conseguindo entrar lá. Bom, eu não vou fazer ela por aqui, vou fazer ela pelo outro lado, ou seja, vou carregar algumas pedras para o outro lado. Aqui no meu inventário eu já fiz vidro, que eu pretendo fazer a biblioteca na parte de fora, de fora para dentro. Vamos lá, deixa eu botar a arma na mão. Estou com a espada. A espada já está quase fraca, mas tudo bem, vamos lá. Só ter cuidado para não bater com a cara de frente com o creeper. Calminha. É, não tem nada. Ai, não. Ah, filha da mãe. Não, não. Hum, droga. Essa distância o bicho ainda fez o favor de arrebentar. Ah, que droga mesmo. Que porcaria. Ah, ah. O que é esse? Está sumindo o bloco aí dentro? Ou é bugueira? Cadê? Acho que é bugueira, hein? Olha o bloco, olha o bloco, bugou, olha o bloco de novo, bloco fantasma bugando novamente. Olha ele saindo do outro lado, bugueira de novo. É bom demais. Está aparecendo umas bugueira louca nesse Minecraft agora, né? Vamos pegar aqui a areia. Tem areia aqui. Vamos tampar um pouquinho a areia aqui. E droga bicho, é só para atrapalhar meu vídeo. Mas tudo bem, eu vou cobrir isso aqui com areia. Depois, se precisar, eu pego a terra que eu vou tirar dali para botar aqui nesse lado. Então, vamos começar. Bom, eu pretendo fazer a biblioteca aqui. Eu acho que vai ficar legal. Deixa eu quebrar essas pedras aqui. Eu pus essa coluna. Não sei para aqui, bicho. Eu nem lembro para aqui. Vamos aqui pegar a parra. Eu devia ter pego outra par lá em casa. O vacilão não pegou, mas tudo bem. Vamos lá. Vou tirar essas terras aqui, todas elas. A gente vai tirar aqui também. E eu pretendo fazer aqui. Deixa eu ver. Eu acho que vou ter que tirar essa terra daqui também. Droga. Eu não sei. Talvez tem que dar uma olhada aqui do outro lado. Deixa eu ver como é que está. A janela de vidro ali, eu vou procurar fazer no centro da janela. Ou seja, o centro dela é essa parte aqui. Bom, são três janelas. Então, aquela coluna de pedra vai ficar. Coluna de terra que estava aqui vai ficar. Deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Vamos botar aqui. Vai ficar bonitinho. Vamos botar aqui algumas. Deixa eu tirar essa terra daqui. Eu vou fazer essa aí. Vou botar aqui bem aqui. Acho que vai ficar bem legal essa parte de cá. Espero que fique, né? Espero que não esteja falando porcaria. Calma aí, calma aí. Eu acho que eu passei. É, a coluna de pedra vai ter que parar aqui. Essa parte aqui. São três blocos, eu acho. Três blocos. Beleza. calma aí. Calma aí. Eu tenho que pensar que eu tenho que fazer a parede. Não, mas acho que vai dar sim porque a parede é... São números ímpares. Vamos pegar esses dois aqui. Vamos tampar ali em cima que não vai precisar. Vai ficar uma janelão aqui. Eu trouxe o vidro que eu vou precisar. tá? Bom, vamos ver se eu consigo. Vou dar um pause no vídeo aqui pra trabalhar com mais tranquilidade. Pra vocês não ficarem vendo eu cortando, 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 ó. Eu quebrando pedra e areia à toa. Então vou dar um pause aí rapidinho. E daqui a pouco eu volto. Vai ficar legal. Bom, galera. Voltei. Tá aqui. Deixa eu sair de perto da tocha, senão vocês vão enxergar. É... Essa vai ser minha biblioteca. Vai ficar aqui de frente pra essa área, né? Eu já tampei todo o teto e tudo. Eu tive que dar uma volta um pouco maior aqui na escada. Eu vou ter que dar uma acertada aqui, botar uns degrais. Porque... Eu ia dar a volta pelo outro lado, mas eu não consegui. Não consegui. Ficou um negócio difícil. Eu ia ter que dar uma volta mais forte. maior. Eu acho que aqui por aqui já fica mais rápido. Então eu acabei fazendo assim mesmo. Eu vou ter que arrancar essas duas escadas aqui. Deixa o seu arranco sem cair. Peguei uma. Peguei outra. Deixa eu tirar essa terra de cá. Botar pedra no lugar, né? E completar novamente a escada. E a gente subir. Eu vou botar umas cerquinhas ali naquela parte de baixo ali. Até pra ficar mais interessante. Deixa eu ver se eu tenho alguma cerquinha aqui embaixo. Não. Deixa eu dar uma olhada lá em cima. Deixa eu dar uma olhada lá em cima. Se eu tenho alguma cerquinha aqui pra ver se eu não faço cerca à toa. Também? Não. É, realmente eu tô sem cerca aqui. Eu acho que vou pegar os meus sticks e produzir algumas cercas. Pra ficar mais interessante aquela parte de lá. Então vamos lá. Opa, 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 opa. Pelo menos eu já não esqueci. Eu acho que eu vou precisar de no mínimo três. Então como o negócio aqui é meio que... As coisas é nos pares. Então não vai dar pra pegar três. Eu tenho que pegar quatro. Aí então eu vou vir por aqui. Vou parar aqui. E aqui eu ponho a minha cerca. Pronto. Agora eu tenho uma cerca aqui. Pra eu poder subir e descer tranquilamente sem me preocupar em cair. Aí aqui eu já subo. Fica bem mais fácil. E quando eu quiser descer rapidamente eu pulo daqui mesmo e desço ali embaixo. Bem mais rápido. Ah, eu vou ter que produzir os livros. Isso vai me tomar bastante tempo também. Tomara que eu tenha papel suficiente. Tomara que eu tenha couro suficiente pra isso. Hum, o negócio aqui é complicado, hein? Deixa eu guardar esse vidro aqui em cima. Nossa, dois de sessenta e quatro, um de trinta e nove. Cara, eu não sei. Agora com essas atualizações novas ficaram... Ficou difícil de saber mais ou menos quanto é que eu vou precisar. É, eu vou ter que calcular depois que eu calcular. Bom, pelo menos a mesa de encantamento eu já tenho. Eu já posso até botar lá no local, né? Já tenho uma mesa de encantamento. Já tinha feito. Será? Vamos botar logo lá no local. Tirar aquela pedra de lá e deixar logo a nossa mesa de encantamento ali no meio da sala mesmo. Ela vai ficar aqui, né? E aqui vai correr livro, desse canto aqui também correr livro, deixando um bloco de espaço, né? Beleza, isso mesmo. E aqui eu deixei um espaço maior até mesmo pra fazer minha entradinha, né? Pra eu poder entrar e sair tranquilamente. Deixa eu quebrar aqui. Cadê o livro? Tá aqui, minha mesa de encantamento. Vamos botar ela aqui. Beleza, ficou legal aqui. Tá no lugar certo. Bom, eu vou dar uma outra pausa no vídeo pra poder acertar, acertar não, pra poder montar os livros, que vai, as estantes também, que vai dar um tempinho aqui. Vai demorar e eu não vou fazer isso aqui com vocês vendo, porque depois eu vou fazer merda que eu tomei enferrujado. No último vídeo eu não consegui nem sair do barco direito, tinha que destruir ele, que eu esqueci, que era com o botão, com o botão direito do mouse, ou com o botão esquerdo do mouse, não, é com o botão direito do mouse pra sair, né? Eu acho que é. Bom, então daqui a pouco eu volto. Falou. Bom, galera, voltei. Eu esqueci que é uma boa oportunidade pra poder ensinar a fazer livro. Eu mesmo fiquei um monte de pão sem fazer Survivor. Eu tô esquecendo das coisas aqui. Então a gente vai fazer livro. Eu fiz aqui, ó, 64 livros. Tomara que eu não perca, eu não encontro nenhum Creeper maldito. Ali ele tá na água. Não, 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 filho, filho, fica aí, fica aí, me esquece, me esquece, finge que eu não tô aqui. Vai procurar outro pra você caçar. Que droga. Ah, deixa eu pegar aqui rapidinho. É, as canas de açúcar. Eu acho que ele me esqueceu. Tomara que ele tenha me esquecido. É, eu tô olhando pra lá, não tô vendo ele não. Tudo bem, vamos lá. Deixa eu pegar aqui mais um pouquinho de cana de açúcar, porque eu tô precisando de papel e eu peguei pouco, pouco, mas muito pouco. É, muito pouco cana de açúcar pra produzir papel, pra poder produzir livro. Fazer as estantes, calma aí. Vou botar a espada na mão, que eu não sei como é que vai ser parada. Ele deve ter me seguido. Ali ele. Vamos lá fazer um orlé, trazer ali pra essa parte de terra aqui. Vem pra cá, filho, já que você... A minha ilha já é pequena. Eu tenho pouco espaço pra mim. Vai. Ah, que droga, bicho. Eu não queria que ele fizesse isso. Que porcaria. Eu vou deixar. Eu só vou catar as pedras, as areias que ele explodiu aqui. É. Deixa aí. Depois eu venho aqui e tampo esse buraco. Na hora vai aparecer um queijo suíço. A minha ilha. Então vamos lá. Deixa eu voltar pra casa. O maldito do Creeper. Eu vou ter que vir com arco e flecha. Eu tô muito ruim de espada. A flecha, pelo menos a gente mantém ele distante. Vamos lá. Vamos lá pra mesa de trabalho. E nos preocupar com o papel. Bom, não sei se vocês já estão sabendo. O papel é igual. Eu acho que ele não mudou nada. Que é só botar os três em seguida. Que você vai ter papel suficiente. Que eu não vou precisar mais... Eu vou precisar de mais papel. Livro. Livro. Você vai ter que botar uma folha de couro. Uma folha de couro. Ou couro vai botar aqui. E vai ter que botar as três folhas aqui. Uma embaixo da outra. E produzir livros. Deixa eu fazer mais um pouquinho aqui. Droga. Eu acho que eu devia ter pego mais cana. Mas tudo bem. Vamos lá. E a estante também não mudou nada. Que a estante agora ficou... Ela ficou como ela era antes, né? Que é você botar madeira em cima e embaixo. Vamos botar madeira em cima e embaixo. Vou pegar aqui. Do lado de cá. Aqui também. Aqui também. E a gente produz estante. Oito estante. Droga. Eu vou ter que pegar mais madeira. Porque eu não peguei madeira o suficiente. Bom. Mais estante. Ai, vou ter que recolher isso aqui. Deixa eu pegar isso aqui rapidinho. Eu tenho mais madeira. Cadê? Dezenove madeira. Dezenta e três. É. Eu devia ter pego mais. Mas tudo bem. Vamos lá. Mais... Mas só dez estantes. Até agora não dá pra fazer grande coisa não, né? Ah, que droga. Vou botar aqui. Bom. Ah, tá aqui os livros. Eu tô olhando pro livro e tô procurando o livro. Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Shift pra poder vir logo tudo junto. Mais shift. Doze somente. Caramba, vixi. Tá difícil. Vou ter que pegar mais madeira. Ah, que droga. Bom. Pelo menos eu já ensinei pra vocês como é que faz livro. Faz papel. E estante. Bom. Eu vou dar outro pause no vídeo pra eu poder terminar de fazer. Se eu ficar recolhendo toda hora. Ficar pegando madeira. Voltando. Pegando madeira. Voltando. Vai ficar muito chato. Até conseguir o que eu quero. E aí quando a estante estiver pronta. Quando a biblioteca estiver pronta. Aí eu volto pra mostrar pra vocês. Daqui a pouco eu volto. Galera, voltei. Eu me preocupei demais com o couro, bicho. Esqueci de pegar cana. E vou ter que esperar aquela cana crescer. Eu vou ter que ir lá na outra ilha buscar cana. Porque aqui ficou faltando. Uma coisa que eu percebi. Esses cantos aqui. Você tem que botar a estante também. Que aí ele completa melhor o esquema do level. Certo? Pro livro de encantamento. Não esquece de botar aqui no canto. Você acha que no canto não é viável. Mas é sim. Se você pode até experimentar. Você bota um bloco de terra aqui. De um lado e do outro. Nos cantos. E aí você pega e... Fecha com a sua estante aqui. E aí você abre o livro e bota o objeto. Você vai perceber que o level fica mais baixo. Do que se você botasse estantes aqui no canto. Certo? Então não esquece de colocar a estante aqui. Que é importante. Bom. É... Ah que droga. Como eu falei. Eu me preocupei mais no couro. Então eu tenho couro pra caramba. Mas o que está me faltando agora é papel. Eu peguei toda a minha cana de açúcar. Mas mesmo assim não deu pra produzir a quantidade de estante que eu preciso. Aqui... Ah não. Aqui tem. Oh que beleza. Fui catacana lá e não percebi que eu tinha aqui. Olha que maravilha. Ah tá. Agora vai... Agora vai dar. Agora vai dar pra fazer negócio. Vamos lá. 16. O que que eu tô fazendo? Deixa eu ser burro. Deixa eu ser burro. Calma aí. Calma aí. Tá. Eu tenho papel. Livro. Madeira. Calma aí. Bom. Livro. Tenho 22 livros. Eu... Que droga. Eu... Não. Eu tô ficando velho. Tô ficando caduco. O que eu tô precisando agora na realidade é madeira. Que merda, bicho. Eu tô procurando outra coisa errada no mapa. Só cinco blocos de madeira que eu tenho. Que droga. Vou ter que pegar minhas... Cadê? Vou ter que pegar meu machado e correr atrás. Ah que droga, bicho. Da madeira. Cara, eu tô completamente ficando velho. Tô ficando gaga. Caramba, bicho. E eu procuro... Não. É cana. Que cana não é nada. É cana pra caramba aqui, bicho. E eu já tenho livro pra caramba também. Tem couro pra caramba. Vou até deixar o couro aqui. E aqui já dá pra fazer até mais livros. Mas aqui já tem 22 livros. São três livros em cada estante. É. Vou ter que fazer mais alguns. Mas o que eu tenho aqui já dá pra fazer. Ah, batata venenosa. Por isso que ela não tá aqui. Ah, tá bom. Bom. Eu vou... Cadê? Stick. E eu vou pegar e gastar pedra. Pedra é o que não falta aqui, né? Vamos lá. Vamos gastar pedra. Vou aproveitar e fazer aqui... Umas... O... O... Senil. O véio senil. O meu Deus. Tá ficando véio mesmo, hein, cara. Caramba, bicho. Eu não sei nem mais como é que faz um machado. Vamos lá. Tomara que eu não me exploda. Ele tá cheio de creeper aqui em volta. É. Vamos pesar aqui. Vamos procurar... Procurar aqui as... As árvores que eu vou cortar. Eu vou pegar essas aqui que estão mais próximas. Depois eu planto. Não tem problema não. Vamos lá. Ai, pula. Pula. Vamos aqui. Essa aqui também. Bonnie também tem pra caramba. Então dá pra plantar bastante árvore. Ah, que droga. Vamos lá. Vamos lá. Tá ficando de noite já, né? Seu bocó, você vacilão no vez de pegar as coisas logo, né? Prestar atenção antes de começar a gravar vídeo, não. Aí gravando o vídeo a torta à direita sem prestar atenção no que tá faltando. Bom, eu acho que agora foi o suficiente. Não vou... Deixa eu voltar pra casa aqui. Tem que entrar de lado porque eu não consigo nunca entrar nessa porta aqui sem ficar batendo a cara nela. Vamos lá. Vamos entrar dentro de casa. Já tá ficando escuro. Beleza. Olha que maravilha, bicho. Agora eu vou produzir madeira refinada. Ó, ó, ó. Tábuas. Tábuas. Isso mesmo. É o que eu tô precisando de tábuas. Bom, vamos botar aqui novamente o couro. As folhas, né? Que vai precisar de um pouco mais de livro. Olha que beleza. Bom, acho que agora... Acho que agora, né? A gente já conseguiu algo melhor do que antes. Vamos aqui. Eu acho que não. Estou me equivocando. Vamos ver. Livros, né? Livros... 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 Vamos lá. 8 estantes. Mais livros. Mais madeira. Aqui também. Vamos lá. O droga. É pra botar mais aqui. Ixi. Ah, a gente acha que sempre tá suficiente. Mas nunca tá, bicho. É melhor sobrar do que faltar. Próxima vez. Vamos fazer mais. Bom. Hum... É. Dá pra fazer aqui mais algumas estantes. Vamos aqui. Oh. Vamos lá. Mais uma. É. Acabou sobrando um livro. Temos 11 estantes. Vamos logo lá. Pra ver o restante aqui. Eu vou ficar dando pause no vídeo. Não sei. Não. Eu acho que não. Vamos aqui. Vamos aqui rapidinho. É. Eu vou botar logo nos cantos. Eu queria mostrar minha... Minha... Minha ideia sobre isso. Mas aí depois eu vou ter que destruir estante pra botar estante. Hum... É. Não. Vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui as estantes. E tentar provar pra vocês por A mais B que o que eu estou falando é verdade. Cara, eu tô com medo de fazer merda. Cara, eu vou fazer merda. Eu vou fazer merda. Eu vou fazer merda. Não. Não vou fazer isso, não. Confie no que eu tô dizendo. Põe aqui as made... As estantes que você precisa. Certo. Você vai dizer. Não. Mas você tá gastando estante já tô. Não estou. Certo. Na última vez que eu fiz isso. Pelo menos tava valendo isso. Certo. De você colocar as estantes. E ficou faltando estante ainda. Tem que cortar mais madeira. Mas vocês estão vendo aqui que já tá ficando bem melhor. Ah, três madeiras. Ah, que droga. Um livro só. Bom. Eu acho que hoje não vai dar pra terminar o negócio da estante. Mas não tem problema não. Ou eu dou outro pause e resolvo isso. Não. Eu vou dar outro pause e resolvo isso. Daqui a pouco eu volto. Ó. Ó. Ó o que eu encontrei. Ó o que eu encontrei aqui. Pera aí. Vem cá, cabelo. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vou pegar madeira. Não. Eu vou morrer. Um cara desse com uma armadura de ouro, né? Pelo amor de Deus. Eu podia ter ganhado pelo menos um elmo. Ganhei de ouro. Não é lá essas coisas, mas é alguma coisa, né? Deixa eu pegar mais uma árvore aqui. Que, como eu falei, é melhor sobrar do que faltar, né, bicho? Vai que eu não consiga fazer tudo aqui. Eu voltei rapidinho só pra mostrar esse cavaleiro. Mas consegui pegar uma armadura de ouro meia boca. Mas tá valendo. Pelo menos compensou a pancada. Deixa eu ver se eu consigo dar uma porrada nesse cara aqui. Morri. Deixa eu pegar mais madeira aqui. Vou ter que fazer um reflorestamento nessa ilha aqui rapidamente. Depois, porque a bichinha, além daquele buraco grande que tá lá, ainda tem a porcaria da... Agora vai ser a falta das árvores. Bom, pelo menos eu não vou ter que matar minhas vaquinhas pra poder pegar o couro dela. Já peguei couro pra caramba. Vai fazer muita roupa de couro também. Bom, vamos lá. Era só isso mesmo. Eu voltei o vídeo só pra dar uma pancada naquela caveira de ouro lá. Aquela caveira de armadura de ouro. Caveira de ouro, ó. Bom, vamos entrar aqui. Se a pessoa fosse assim, caveira de ouro, caveira de diamante, seria um boss. Boss? Boss é isso que eu posso dizer? Seria um boss. Ou então seriam guerreiros mais fortes, né? Ia ser uma boa ideia, né? Ia ser interessante. Deixa eu botar aqui os livros. A madeira que eu peguei. Vamos botar isso aqui também. Eu acho que eu preciso do quê? De três? Dois, três. Três. Será que três resolve? Vamos pegar mais uma, né? Como eu falei, é melhor sobrar do que faltar. Tem que ficar indo pra lá. Eu também só ia dar pra fazer mais uma. Não ia dar pra fazer mais nada, né? Ah, vamos lá. Droga. Esse vídeo vai ficar grande demais. Se não, ele deveria ficar desse jeito. Vamos lá, cadê? Aqui. Eu acho que eu contei errado. O Burraldo contou errado de novo, bicho. Nossa, não acredito. Ah, vou botar logo o livro ali no canto. Aqui na frente, ali do lado. Aqui. Ficou faltando aqui. Ah, que beleza. Muito bom. Vamos ver aqui o que dá pra evoluir. Level 30, ó. Que beleza. A gente tá ali com uma estante faltando. Bom. Melhor do que nada, né? Mais um livrinho e a gente resolve isso. Mas eu vou ficar por aqui mesmo, galera. O vídeo já ficou longo demais. Eu vou fazer um acabamento de madeira ali em cima. Eu acho que vai ficar interessante. Vai até combinar com a biblioteca. Deixa eu botar aqui logo. Pra poder ficar mais biito. Vamos pisar em cima do livro de encantamento. Que ele não se incomoda. Já pensou se você destrói o livro e ficar em cima dele. Que merda, bicho. Tem que caçar diamante e tudo de novo. Obsídia pra poder fazer. Agora sim. Agora estamos evoluindo. Está ficando mais the best. Mais a minha cara. Ó. Beleza. Nossa. Vai só faltar um aqui. E é isso. Então, galera. Vamos ficar por aqui mesmo. Falta botar as escadas também. Ó. Que droga. E vamos ficar por aqui mesmo, né, galera. Vamos se encontrar no próximo... Sobe. Vamos se encontrar no próximo vídeo. Então, falou, galera. Valeu. Tchau. Tchau.